Sejam bem-vindos ao programa Minuto Senac. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre como dar uma turbinada na sua carreira com a pós-graduação do Senac Osasco. São várias opções de cursos para escolher. Na unidade Osasco, você encontra a pós-graduação em três áreas. Saúde e bem-estar, tecnologia da informação e gestão e negócios. Na área de saúde e bem-estar, é oferecido o curso de acupuntura. Durante as aulas, o aluno se especializa nos conhecimentos técnicos e práticos da medicina tradicional chinesa e sai pronto para atuar nas áreas clínicas dos sistemas público e privado de saúde. Agora, se a sua área de interesse é tecnologia da informação, o Senac Osasco oferece um curso de pós-graduação em gerenciamento de projetos. Com foco nas práticas do Project Management Institute, essa pós-graduação prepara o profissional para gerenciar projetos com base nas melhores práticas do segmento, por meio de métodos e técnicas com conceitos de diversas frentes de conhecimento. Já na área de gestão e negócios, o Senac Osasco oferece pós-graduação em marketing digital e e-commerce. Curso de especialização que capacita os alunos para gestão de processos de marketing digital e comércio eletrônico. Mas não para por aí. O Senac Osasco também oferece um desconto de 20% para quem trabalha no comércio e também para os seus dependentes. E todos os cursos de pós-graduação do Senac Osasco têm um conteúdo completo para você aprender tanto na teoria quanto na prática. Eles são pensados de acordo com as necessidades e as tendências do mercado de trabalho. E você pode aproveitar tudo isso em uma instituição nota máxima no MEC e com um ensino para fazer a diferença no mercado de trabalho e conquistar a carreira que sempre imaginou. Se você já está estabelecido na carreira, a pós-graduação do Senac Osasco pode representar uma grande ascensão profissional. Afinal, ter uma pós-graduação do Senac prepara você para ir além e alcançar grandes conquistas no mercado de trabalho. Entre em sp.senac.br barra pós-graduação e saiba mais sobre os cursos, a estrutura e tudo o que a sua vida profissional tem a ganhar. Pós-graduação no Senac Osasco. Turbine a sua carreira e faça a diferença.